Nasci e errei A bagagem do passado eu carreguei Me vi e percebi Que estou preso por erros que cometi Era eu Condenado Era eu Era eu Condenado Era eu 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 Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ele foi juntado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Escândalos, amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escândalos, amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Era eu Condenado Era eu Era eu Condenado Era eu Barrabai sou eu Barrabai sou eu Ele foi julgado Condenado Crucificado em meu lugar Tudo sofreu em meu lugar Uh, uh, uh Que o véu foi rasgado O véu foi rasgado E eis que o cordeiro Que foi Tossificado Ressurgiu Como um leão E nada pode Me separar E nada pode Me separar Do seu amor Barrabai sou eu 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 Uh, uh, uh E eis que o Cordeiro que foi crucificado Ressurgiu como um leão Pra me trazer vida Pra me trazer vida Pra me trazer vida Ele foi julgado eu sendo pecador Barra, Pai, sou eu Barra, Pai, sou eu Barra, Pai, sou eu Era eu Era eu Condenado Era eu Era eu Era eu Condenado Era eu 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 Era eu